A chuva morreu a terra, o homem plantou o grão A planta do fogo e frutos, o brilho se fez o pão A nossa alberta apresentamos no altar E dividimos em segundos liberar A nossa alberta apresentamos no altar E dividimos em segundos liberar Sem toda a duplineira, setuas no seu carim Da minha doba, uma da uva se fez o pão A nossa alberta apresentamos no altar E te pedimos, vem, Senhor, nos libertar A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos, vem, Senhor, nos libertar O surdo de nossa terra e as vontades que nos fez Cheira pela tua graça, pão de um que vem dos tés A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos, vem, Senhor, nos libertar A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos, vem, Senhor, nos libertar Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, por Deus Recebem, Senhor, com todas as mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para a glória do seu nome Tome-se um prêmio da redenção eterna Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Coração de São Paulo Demos graças ao Senhor nosso Deus A verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Darmos graças sempre e em todo lugar Senhor, Senhor, mais santo Deus eterno e glorioso Princípio e Filho de todas as coisas Vozes referentes ao contar o dia e a hora Em que em Cristo nosso Filho, Senhor e Juiz da História Aparecerá nas nuvens do céu Revestindo o poder e o majestade Naquele tremendo dia glorioso Passará o mundo presente E surgirá um novo céu e uma nova terra Agora em todos os tempos Ele vem ao nosso encontro Presente em cada pessoa Para que o acolhamos na fé E o destemunhamos na caridade Enquanto esperamos a feliz realização do reino Por isso, cérebros e sua vida gloriosa Unimos aos anjos os vossos mensageiros Nós os levamos cantando Amém, salvemos Amém, salvemos Amém, salvemos Santo, 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 meu Senhor Namém, salvemos Santo, 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 santo e o Senhor Senhor, nosso Deus, Senhor Deus do universo, céu e a terra, proclama a vossa glória, Deus do universo, céu e a terra, proclama a vossa glória, Deus do universo, céu e a terra, proclama a vossa glória,